O Fato de estar no camp da Unicamp, que eu adoro. A chance de acontecer coisa boa aqui é muito maior do que qualquer outro lugar. Foi muito interessante esse projeto no geral. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fábio Peron é a nova geração da música brasileira. É um cara que veio do choro e que daí partiu para todo tipo de música. Então é um menino que não tem limite. Menino já vai fazer 28 anos. A CIDADE NO BRASIL Eu entrei na Faculdade de Música Santa Marcelina em 2009. Tinha um professor lá, o Edu Ribeiro. Eu lembro que ele falou para mim, eu vou tocar lá no Teatro da UMS com o Isaías Bueno de Almeida, que é um bandolinista que eu sou o fã número um dele. Aliás, é por causa dele que eu toco bandolim. E ele ia tocar com uma tal de Lea Freire junto. Rapaz, eu fui naquele show, saí de lá, eu não acreditava no que eu tinha ouvido. Uma coisa assim, eu fiquei semanas pensando naquele som, nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo. E aí eu fui conhecer mais, fui atrás da obra da Lea Freire, comecei a ouvir uns discos, comecei a ir em todos os shows desse Vento e Madeira. A CIDADE NO BRASIL E é muito engraçado como a vida vai dando essas voltas, né? Alguns anos depois eu vim a tocar com o Arismar do Espírito Santo. E ele me chamou para gravar um disco e ele estava pensando em quem seria o terceiro elemento. E ele sugeriu que fosse a Lea Freire. E foi amor à primeira nota, assim, a Lea. A gente fez um disco juntos com o Arismar do Espírito Santo, de violão, bandolim e flauta. A gente afina instantaneamente, a gente está sempre no mesmo momento do tempo. A vida é muito fácil com o Fábio Perón. E aí Amém. 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 E eu fiquei muito feliz quando ela me chamou para fazer esse concerto aqui com eles, porque o disco Cartas Brasileiras, do qual saiu a maior parte do repertório, é um dos discos que eu mais ouvi na vida. Eu ouvia todo dia, o dia inteiro aquele disco. Então eu já conhecia o repertório super bem, e apesar de que o Felipe deu uma caprichada na caneta, nos arranjos aqui, tem bastante coisa para o bandolim, do jeito que a gente gosta. E ele é sensacional, regendo, né? É uma honra, um prazer, uma alegria imensa estar aqui hoje fazendo parte desse espetáculo tão maravilhoso que vai ser esse concerto do Cartas Brasileiras. O meu nome é Lea Freire, eu falei tudo o que eu sei sobre mim aqui, é tudo verdade. Eu sou flautista, compositora, arranjadora, toco um pouco de piano. Eu sou pictured ruler da terra de mim. Eu sou enfoqueiro e toco. Música E aí Obrigado.